Tem logo o inspetor ali mano, tomara que ele não veja porque eu tô indo rapa, num lugar que não pode ir, tá ligado? Deixa eu jogar um pedacinho Vamos moleque, tá indo pra onde moleque? Sai, sai, sai Ai meu deus Vou ligar pra sua avó Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando aí mano, então não vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho rapa E me seguindo no Instagram que tá aparecendo aí na tela, demorou família? Mano, de início de vídeo, o vídeo tá pegando bastante like aí, vamos tá tentando bater 1500, 2000 likes aí, demorou rapa? Vamos ver se nós conseguimos tá chegando aí a essa marca, demorou? Os outros tão nessa média mano Então já vamos tentar chegar nesse também mano De manhãzinha aí, tô indo pra escola, como eu tô sem mob, minha mãe até deixou eu ir com a moto dela mano Só que é rapa, eu tinha combinado com os moleque de nós ir empinar, tá ligado? Só que eu tô indo pra escola, os caras vai lá pra umas 10 horas da manhã mano, os caras falaram que ia empinar, tá ligado? E agora tá cedinho, 7 horas, mas já tá um solzão mano Daquele modelo rapa Tô com a bolsa aqui nas costas mano Tem logo um caderno e um lápis só, tipo, que eu não vou fazer nada mano Ó os caras empinando logo cedo, quem será que é esses loucos mano? Tô tacando marcha que não vai como, rapidão Eu ia tentar gravar dentro da escola pra vocês, mas lá não dá rapaziada, não pode ficar mexendo em nada, tá ligado? Aí nem tem como, acho que o Juninho nem vai pra escola hoje mano Porque a maioria das vezes eu tava subindo com ele, tá ligado? E ele nem deu um salvo Ó o Kaique, já acordou mano Mandando eu ir pra escola, só porque ele não foi quando ele era pequeno né Depois eu vou mandar uma mensagem pra ele Tá rindo a minha cara ainda rapa Vê se pode mano Nossa, eu acelerei a Landerzona hein mano Vá ver E a fogona rapaziada que eu dei com a minha mãe na garupa esses dias em Vídeo passado aí O bagulho foi louco mano Olha lá, os caras falando que vai pra rua do grau e eu vou pra escola Eu quero ver, eu não ir fi Os caras falaram que ia se encontrar ali perto do... Ali no posto mano, perto de casa ali rapa O bagulho vai ser louco hein Acho que eu vou chegar um pouco atrasado ainda mano Vai ter ninguém aqui na porta da escola hein Ai, não tá tendo ninguém mano Todo mundo já entrou rapa Deixa eu parar essa... Eu vou parar a moto aqui mano Porque não tá podendo deixar... A moto lá, lá pra dentro tá ligado Como eu sou de menor né Vou deixar ela bem aqui ó Não dá nada rapa Hoje a minha aula é lá do outro lado Nossa mano, os caras já tem ninguém pra fora rapa Você é louco mano Minha aula é aqui do outro lado hoje Nossa, mal caminhada Não vejo a hora mano Do recreio né mano Que eu já vou logo... Mano, vazado aqui parça Trombar os caras e nós vai dar logo uns grauzão rapa Mas é isso mano, vou estar estudando aqui E tento voltar com vocês na hora que eu for fugir mano Tá ligado Vou dar aquela matada de aula Demorou família, é nóis mano Rapaziada, tamo no intervalo mano Se liga, tô comendo logo um lanchão aqui Dá uma atenção no pessoal Ó Nossa, aí não dá nem a moral né Mano, vou tentar rapa Sai vazado Olha essas aí mano Aqui dentro não dá nada né A gente não vai montar na motinha lá fora Chega até chora Olha os caras aí do teatro Tudo mascarado mano Nossa, tá chovendo hein Mulherzada Aí sim Tem logo um inspetor ali mano Tomara que ele não veja Porque eu tô indo rapa Num lugar que não pode ir, tá ligado Deixa eu jogar um pedacinho Vamos moleque Tá indo pra onde moleque Sai, sai, sai Ai meu Deus Vou ligar pra sua mãe hein moleque Vai nada, vai nada Tô indo ali no banheiro Não gosta rapa Eu tô conseguindo correr mano Ai mano Nossa, ele não pode me pegar não mano Vou tomar suspensão rapa Meu Deus Vai liga, 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 liga Vai ligou, ligou O cara tá vindo lá ainda rapa Ó Nossa mano Conseguimos fugir rapa Ufa mano Os caras vão ligar pra minha mãe Certeza mano Vai dar mó BO rapa Fica só prestando atenção mano Vai dar um BO Vai falar que eu tô de moto Vai falar que eu fugi Mas vamos lá encontrar os caras né mano Dá nada Tomara que os caras já tá lá né mano Dá um papo de umas 10 e 5 Tomara que os caras não foi ainda mano Nem consegui falar com eles mano também Pra falar que eu ia sair Mas se eu falasse o cara Eu nem ia botar uma fé também mano E eu tô partindo hein rapa Atenção mano Nada que não é fugir O coração tá milhão rapa Daquele jeito Mas é A motinha tá esguelando hein Ai motinha O bagulho tá andando mano Ó o Kaique Ele tá achando que eu tô na aula Tá da hora a aula Haha Sabe de nada mano Ó os caras aí na frente Cadê os caras mano Aí ó E aí cara Cadê todo mundo E aí Piper E aí menor Cadê o Kaique mano E aí Ele tá plantando ali um negócio ali mano Logo fugi da escola parça Você acha bonito né É Vamos lá empinar O que é essa moto aí mano Tá minha coroa E aí mano Caiu da cama hoje Ai desgramado Eita Caiu da cama hoje mano Tá muda Não quer falar não Ele tá estressado hoje Tá muda por moleque Caiu da cama mano Hoje Acordou cedinho Deixa eu chamar uma viatura aqui Haha Vamos aí filho Ronda escolar Brincar não Brincar não Acabei de meter o pé de lá Fugir É Vamos saber Vamos lá no rodograu lá Não vou nada mano Tô cansado É Mas você não vai andando Vou não Vou decolando Vai de moto Eita Eita Opa Pode frear na frente se não mano Se não toma atrás Ixi Desandão Fica bem puto hein Mano Desandão Cadê o pai desse menino mano Cadê né É o DS O pai desse moleque aí É né DS É o DS É o Ricardo É o Danilo O pai desse moleque É tiquinho É tiquinho de cada um Ufa Menos meu Menos meu E o amigo É né O que os fatos dizem Ah tá Tipo O cara tem 3 Saiba né O cara tem 13 anos Eu tenho 18 5 anos de diferença Pois por 5 anos você já era homem já Rapaz Eu ainda nasci homem né Não sei não hein Depois dessa palavra aí Eu nasci homem É ela não reclama Ela reclama hein Quando eu vou lá de Santa Anão Quando eu vou lá de Santa Anão Santa não balança hein Quando para É né É sabendo que você tem umas parentes aí também pra nós O Ricardo tá querendo falar que foi meia hora mano Meia hora? Meia hora Aham O que tá falando o povo tá acordando Tá ficando quieto Aham O bluetooth tá falhando mano Pra mim O que tá falando Opa mano Toma Ai 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 Não ligaram pro Pedro Tem que ligar o Pedro aí mano Falar pra ele vir Eu já liguei os caras hein Também Chamei eles aqui Toma Já chama hein rapaz Olha o flash Olha o grauzão de Lander no rodograu Ah Fala que nós estamos manjando Mas toda vez que eu venho aqui eu caio mano Ah se fala que eu tava feio na foto Se fala que eu tava feio ontem Com o óculos de andar de bike Toma Se fala que eu tava Tá Engordo Por causa do Do cabelo É mole É o cara Cabelo grande Fica mais gordo Ah não Cadê esse cara mano Sumiu é Rapaz Hoje ele não botou as caras não hein Ele tá festando mano Deve tá no Paris Ah Ai rapaziada Câmera parou de gravar mano Só agora eu fui ver mano Quer comprar uma montadinha não filho Cadê Saca pra nós Parece uma vermelhinha Mas é top Uma tal de 125 bote Mas é top mesmo Se for top eu compro Oxi Faz na pedalada fiscal será Oxi No 0800 né Minha moto Ai rapaz O Ricardo logo meteu marcha mano É de um tonto ali É nada Então arruma lá mano Eu compro Você conhece ele É um tal de calcinha Ah conheço mano Esse cara Mas Tô com medo É 59 o que 59 de calcinha Mas eu tenho medo de comprar mano E começar a usar também Tá ligado Vai que é contagioso Qualquer moto que ele usa Não galera eu recomendo Hãn Ixi Desandão tio Amar aí né Piper É assim também né parça Mas olha as faixas mano É macio tio Toma Olha um grausão Logo ai meu parente Kaique Ah Logo ai meu pai Olha ele foi Eu lascado ser parente desse moleque O cara só tem Tem chance de viver uma vez mano Ainda parente desse cara Por que você não assume mano Ai que honra É foda né mano Nós não escolhe os parente né mano Ai que honra fi Assume mano Assume logo Só tem chance uma vez E ainda Quando É parente de um cara bom Que nem eu E bonito ainda Tomar banho Tô vendo os uruburrões andando aqui já O cara bonito É eu mano Eu não tomei banho O cara bonito desse aqui mano É um prazer Nossa Bonito Não sou bonito Pode ir pá Depende do que que você A definição dele de bonito né É Mas é isso rapaziada Vou tá deixando o videozão por aqui né Vai dar mais uns grauzinho E depois meter marcha Não deixa ele aí não mano Pega Nossa 500 mil por hora ele passou Eita mano Passou perda Não se esquece de deixar o likezão aí rapaziada Passar nos canais que tá na descrição Kaique Z e Piper Demorou rapa Passa lá Se inscreve E assiste os últimos vídeos do canal Mano Fui Passa lá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma